E a gente vai fazer unha gel E agora eu vou pintar de preto Eu espero que dê certo Quatro delas Oi meus xixus Bom gente, hoje eu vim fazer Madrugando, sei lá, noite Com as minhas amigas Larissa, Marina Eu tô na casa da Larissa Eu tô em Paranaguá, na minha antiga cidade Pra terminar o nono ano Pra terminar a escola E aproveitando que eu tô aqui, que eu vou ficar uns dias aqui Uma semana mais ou menos Eu vim aqui na casa da Larissa, eu vim dormir na casa dela hoje Então eu vou gravar pra vocês o que a gente vai fazer A gente já começou a fazer algumas coisas Eu cheguei já um tempo atrás A gente foi no mercado comprar comida A gente acabou de comer aqueles hambúrgueres Prontos, sabe, congelado E daí a gente comeu Mas a gente comeu outras coisas pra comer de madrugada também A gente comeu A gente comprou A gente comprou Mas, antes de tudo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Sério mesmo Deixa o like Youtube faz alguma coisa E o que a gente tá fazendo? A Larissa e a Marina Hoje foram no brechó de tarde Foram no brechó de tarde E a Larissa comprou Uma... como é teu nome? É uma máquina pra dormir Como é que é que você falou, cabine? É, é que você come Pra fazer unha gel, gente E assim a gente vai fazer unha gel A gente tá tentando fazer, né Eu colei essas unhas aqui Porque a Larissa, ela cola tudo torto A gente contratem Me deixando... Não contratem Não contratem Não contratem Eu colei essas unhas aqui, ó E é tipo A unha postiça A unha postiça é na metade da unha Tá vendo? É assim, ó E daí depois você passa o gel por cima Então eu tô... Olha, olha Olha, tá errado O que é que você tava fazendo? Não sei Então, a gente vai tentar fazer essas unhas aqui Mas é muito difícil Olha aqui Eu vou mostrar as da Marina Que é a Larissa que tá fazendo Pra vocês verem que não tá feio Qual que foi que ela já fez? Tá pronto? Não tá pronto Só essa tá pronta Ó, mostra, mostra o lindinho Tá Não tá ruim Mostra? Ela não passou o gel ainda Tá aqui no buraco também Olha Sai, sai, sai Tá bom Mostra o dedão Mostra o dedão Para o dedão Gente, olha aqui, ó Deixa eu te mostrar Dá licença Eu coloquei as unhas aqui Ai, colou na minha mão Eu botei as unhas aqui, ó Lixei bonitinho Agora ela vai botar o gel Faz aí, escrava É, você É, você é o quê? Só a minha Elix 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 Agora é ela que você vai colocar aqui o gel Ela que você vai colocar o gel aqui Pode colocar Isso Nossa, gente Ela Calma Tem certeza que você sabe fazer? Eu vou arrumar Olha aqui Eu vou arrumar Você espera porque tem muito no piccolo Eu vou arrumar Eu vou arrumar Gente, eu comecei uma live A gente ficou um tempão na live Eu fiquei fazendo minha unha na live Respondendo perguntas Espaque amoroso Resolvi os problemas amorosos das pessoas Super resolvi Hashtag ajudei Eu e minhas amigas, né Elas aqui A Larissa ainda A Larissa ainda tá fazendo as unhas dela Na verdade A Marina continua assim Olha que linda Para de buscar o chicote A Marina só piorou a unha dela Eu só coloquei Eu não fiz nada A unha brindinha A Marina já tirou a unha Colocou outra A minha eu já passei gel nas duas Aqui tá pronto E aqui também O que eu vou fazer agora? Eu vou lixar em cima delas E passar o esmalte Eu vou pintar de preto Daí eu vou pintar de vermelho Olha, eu acho que eu vou pintar de preto Todas Daí uma Eu vou passar o vermelho por cima Então vai ficar um preto avermelhado Ah, daí vai ficar bonito Cara, se você vai ficar feio Por cima do preto Vai ficar tipo só um glow Eu vou pegar a salgadinha Olha, gente Eu comprei lá No mercado E a gente vai comer salgadinha Que horas são agora? Duas e treze A gente tá fazendo essas unhas Desde as dez horas, eu acho Oito horas É verdade, né? Não, não Desde as dez Não, porque oito Era antes da gente ir no mercado A gente não tinha feito ainda Ah, é, você fez uma Ah, então a gente tá desde as oito Desde as oito Já são duas horas da manhã Duas horas da manhã A gente não terminou A minha mão tá toda grudenta A minha mão tá toda grudenta Super bom, né? Vou botar a mão na luz pra... Gente, olha como tá a minha unha Tá muito bonita Olha isso Ó Tá lindo Gente, não vou mais dar manicure Nunca mais Nem preciso Todo mês eu vou vir na casa da Larissa Fazer minha manutenção Que eu mesma vou fazer Porque eu que fiz E olha a minha outra mão Ai, pera, cadê? A luz pra tentar Olha a minha outra mão Gente, tá muito bonita Tô nem aí Vai ficar a luz assim mesmo Tá muito bonita Eu amei Agora eu vou pintar ela E eu espero que fique bonita Ó Assim tá parecendo muito feia Mas eu acho que tá bonita A Larissa tá aqui Colocando da outra mão Essa aqui já tá pronta Agora essa aqui não tá Que ainda tá sem o gel Entendeu? Da Marina E a Marina só tá com uma mão Feita sem o gel É, só tá com uma mão Com um negocinho lá Não esqueceu não Com a unha E agora eu vou pintar De preto Eu espero que dê certo Eu espero que isso aqui Não caia da minha mão Eu espero que isso aqui Dure, gente Olha Isso tá tão bonito Olha os unhos Gente Unhas terminadas Olha isso Olha isso, cara São quatro da manhã Os passarinhos estão cantando Mas a minha unha Tá linda Ó Olha isso Eu não tô acreditando A Larissa e a Marina Que tão aqui do lado A Larissa já terminou a dela Só que ela não pintou Pra deixar assim E a Marina ainda tá fazendo Bora pra banho Mas já tá pronto Nossa, a Marina tá bonita E tá maior Quando você tava menor, né Eu Era pra ter tomado banho Mas não vai dar tempo Então Eu vou botar meu pijaminha Né Pra dormir Bem bonitinha Bem linda Enquanto elas tão ali Fazendo as unhas dela Gente Eu só trouxe a parte de cima Do meu pijama Eu não trouxe a calça É sério isso? Ai, eu não acredito Que eu só trouxe a parte de cima Não tem mais nada Na minha mochila Eu não acredito Eu não acredito Que eu só trouxe a parte de cima Do meu pijama Eu não quero dormir de calça jeans Eu vou dormir com a outra calça Que eu trouxe E é isso Eu trouxe uma calça Pra usar amanhã E eu vou dormir com essa Porque eu não vou dormir de calça jeans não Vou dormir com essa aqui E é vida Eba Pronto, gente Botei essa roupa Que é a roupa que eu tinha, né Botei a calça aqui Que eu falei E eu vou dormir assim Agora eu vou esperar as bonitas Terminarem Quando eu ver a unha tá bonita Deixa eu ver Mostra a sua unha Olha, gente, a unha Calma Não, não é assim que é feio Mas é que tem que ter tudo Tá, olha de longe assim, gente Gente, de longe Olha a unha Olha que linda Gente Agora a gente tá se arrumando pra dormir Então A gente tá indo dormir E eu continuo o vídeo Quando for de manhã Sei lá Quando for de manhã não, né Quando a gente acordar Porque eu não sei que horas E a gente vai acordar Mas a gente já se arrumando Pra dormir, então Coloquem aí nos comentários Quantos dias vocês acham Tira o som desse plástico Quantos dias vocês acham Que vai durar essa unha E na hora que essa aqui tá torna Eu acho que dura Dois, três dias A Marina acha que um A Larissa acha que três ou quatro Eu acho que dois ou três Coloquem aí Vamos ver quem vai ganhar O time da Larissa O time da Roberta O time da Marina Coloca aqui O time da Roberta Bom, agora a gente vai dormir Talvez a gente acorde Sem uma unha Bem provável também Mas tudo bem Bom dia Gente Acordei Com o nariz trancado Porque o clima Iparando agora é muito úmido É muito fácil Trancar o nariz Essas coisas Então eu tô falando Que nem o pato Larissa também A Marina já foi embora Nem me deu tchau Tô nem aí Não me deu tchau Gente, me deu tchau A gente acabou de acordar Daí a mãe da Larissa Ela trouxe comida pra gente Olha que amor Ela trouxe comida pra gente E daí tem arroz colorido Que a gente vai tirar Todas as duas passas Porque é muito ruim Tem padrão da Marina Que ela deixou aqui Que no caso ela trouxe ontem Pra ela comer Mas ela esqueceu E a gente vai comer Não tem problema algum Tem franguinho também E também tem sal picão Olha que gostoso Hum, delicinha Larissa já tá comendo Ela nem espera Mas eu vou comer agora Minha unha não caiu A sua caiu? Não, não A da Marina caiu? Não Nenhuma unha caiu Eu Então por enquanto Todas estão ganhando, né Se cair uma hoje A Marina ganha Se cair uma amanhã Eu ganho Não Se cair uma amanhã Eu ganho Se cair depois de amanhã Eu ou você ganha Se cair depois Depois de amanhã Você ganha Então agora a gente vai comer Comidinha, gente Espero que esteja gostosa Se não tiver Eu vou fazer uma reclamação Pra mãe da Marina Olha aqui Acordei sem um delineado Esse aqui ainda tá inteiro Eba Oiê Ai, isso é muito legal Mas não dá pra fazer nada Com essa unha Não consigo escrever Eu gosto de com remelo Como é que eu tiro remelo? Assim Ai, é tudo assim Agora Nós comemos Tava bem gostosinha a comida Gostei bastante Tirando a uma pasta E o pimentão Do arroz colorido Mas eu tirei Então tava bem gostoso A gente tá fazendo Eu no caso Tô fazendo brigadeiro Branco Porque não tem Nescal nem Todd Não tem achocolatado Aqui na casa da Larissa A gente comprou Tem achocolatado Pode ser Mas ó Leite condensado Dá certo isso Você já fez? Tá É leite condensado Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de leite condensado E uma colher de sopa De margarina E agora eu tô aqui mexendo Até isso aqui Dá certo Então Espero que dê certo Larissa vai lavar a louça Porque eu falei Ó Eu falei Nossa, eu queria muito brigadeiro Daí a Larissa falou Então faz Eu falei Não quero Daí ela falou Faz sim Você quer Você faz Eu falei Não quero Daí eu tava pensando Eu tava comendo ali Pensando Nossa, ela vai falar Pra eu lavar a louça Daí eu falei Assim Já sei Eu faço brigadeiro Pra você lavar a louça Pronto Sim Eu não quero lavar a louça Eu tô com unha feita Eu também Eu nem aí Você vai lavar a louça Porque eu tô fazendo brigadeiro Gente, a Larissa achou cacau Viva Bota aqui Calma Tá queimando o fundo Acho que é bom Deixa mais baixo Bota aqui Espera, minha filha Nossa, a colherzana Tem que cacaua forte É? Gente, acho que do hoje eu tô bom Tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou mexer, ó Gente, queria dizer pra vocês Que o brigadeiro Ficou muito bom Ele tá realmente gostoso Ó Ele não tá bonito Eu não posso dizer Que ele tá bonito Ele tá muito gostoso Tá bom? Essa parte é real Essa parte é real oficial É bem gostoso Eu tô tentando enviar vídeo pro meu pai Né? Porque ele precisa postar vídeo hoje no meu canal No dia que eu tô gravando Só que eu tô sem armazenamento nesse celular Eu quero apagar vídeo E daí eu vou lá fazer backup E o que o Google Fotos faz backup? Ele faz backup dos vídeos que eu tô gravando agora Então ele quer que eu apague os vídeos que eu tô gravando agora Eu não quero que eu apaguei esses vídeos Eu quero que eu apaguei minhas fotos antigas Só que ele não faz backup das fotos antigas Eu tô cansada Já apaguei alguns aplicativos Eu não consigo gravar Eu tava gravando O vídeo parou no meio Porque deu mensagem de armazenamento baixo Hoje eu acordei Fui mexendo no meu WhatsApp Ele não abria Porque tava com armazenamento baixo Não abre quando tá com armazenamento baixo Olha, gente Tô complicado Essa vida de youtuber Ter que gravar esses troços É muito difícil Não tem espaço pra nada Ai, que amor Que amor Que amor